Música Num mundo, num universo onde existe uma imensa diversidade de cultura e de povos e de diferenças E hoje nós estamos tendo que lidar com o conhecimento, trazer o conhecimento de todas as formas de manifestação que existem E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é transgeneralidade Não, não é transgeneralidade, é transgêneros Pronto, eu sou Maurício Andrade, esse é o Freud Explica Bom dia, e hoje nós vamos falar aqui com o Dr. Luiz Pereira Justo e a psicóloga Judite Buzanello Judite Buzanello, que é, por favor fala um pouquinho sobre você Judite Eu sou diretora do Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transsexuais do Centro de Referência É um dos primeiros ambulatórios de São Paulo E eu sou médico psiquiatra, trabalho, enfim, fazendo principalmente avaliação diagnóstica das pessoas transsexuais Que se candidatam ao processo cirúrgico de transgenitalização E que também, assim, tem outras demandas relativas às transformações físicas, né De adequação do corpo ao sentimento de gênero Então eu trabalho nesse sentido, tanto fazendo o diagnóstico sob o ponto de vista psiquiátrico Quanto auxiliando essas pessoas em outros problemas possíveis, né Que venham a ter relativos à saúde mental É, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa Sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual Queria que você falasse um pouquinho sobre isso Depois queria que a Judite falasse especificamente Sobre um trabalho que eu acho que é extremamente importante hoje Inclusive porque nós não estamos mais vivendo no tempo dos tabus, né Pelo menos eu acho que a gente está vencendo isso Em termos das pessoas terem mais conhecimento sobre Quais são os gêneros de existência Quem são essas pessoas, na verdade, né Então, até pegando pelo final da tua fala Eu acho que é uma das nossas lutas É realmente tentar combater os tabus, os preconceitos Porque eu acho que isso de modo geral na sociedade é um grande atraso, né Leva a gente a perder muito E a informação, o conhecimento Eu acho que é uma das formas de se combater preconceitos e tabus Em relação à questão da diferença entre o conceito de identidade de gênero e de orientação sexual Eu acho bem interessante porque é algo que é muito confundido E na verdade é distinto, né A identidade de gênero é a respeito ao sentimento que a pessoa tem De pertinência a um sexo, a outro sexo Ou a uma combinação dos sexos O que eu estou chamando de sexo Poderia ser trocado por gênero nesse sentido, né Ser homem, ser mulher, ser uma mistura de homem e mulher Quer dizer, isso é a identidade de gênero Que a pessoa sente que ela é Psicologicamente, internamente Que não tem necessariamente relação com a anatomia dela Com o corpo biológico A orientação sexual é Desrespeito ao desejo sexual Quer dizer, o que é estimulante sexualmente para uma pessoa É a relação com um homem, com uma mulher Às vezes com homens ou com mulheres E enfim, outras possibilidades aí existentes Na verdade, a identidade de gênero Ela não se confunde com orientação sexual Nós estávamos até conversando, né Fora e falando sobre isso Quer dizer, nós podemos ter, por exemplo Uma mulher transgênero, transexual Ou seja, nasceu biologicamente homem Mas ela se sente mulher Está totalmente identificada com o sentimento de ser mulher Com o papel de mulher na vida E ao mesmo tempo, ela sente atração sexual por mulheres Então nós temos, por exemplo Nesse caso, uma mulher transexual, homossexual Nasceu com anatomia masculina Sente atração, a orientação sexual Então A atração sexual dela está orientada para as mulheres Mas ela se sente uma mulher Ela sente atração por uma mulher enquanto outra mulher Isso não é confuso na cabeça da própria pessoa? Não existe um conflito por causa disso? Muitas pessoas relatam conflitos inicialmente na vida Quer dizer, até que possam entender direito o que acontece com elas Eu acho que é mais difícil para a pessoa entender a questão da transgeneridade Do que da orientação sexual Porque a orientação sexual é muito espontânea Acontece, a pessoa tem desejo por esse ou por aquele Enfim, é algo que gera menos conflitos Ou talvez, gere conflitos, mas de outra ordem A transgeneridade, eu acho que às vezes é mais difícil entender Porque a pessoa não consegue compreender quando começam a dizer para ela Olha, você tem um corpo de homem Por que você não se comporta como homem? E ela pensa, bom, eu deveria ser de outro jeito É o parâmetro que a sociedade impõe sobre a pessoa E isso acaba criando, de certa forma, esse conflito também Então, Judith, eu queria que você falasse sobre o seu trabalho A importância dele hoje, em meio a tanta A todo esse movimento que existe hoje, inclusive Então, assim, eu desempenho dupla função dentro do ambulatório Eu sou diretora, então eu tenho que cuidar das questões De organização de serviço, de atendimento E também como psicóloga E aí, assim, eu acho que o que é mais legal falar É que eu observo, acompanhando os pacientes em psicoterapia Que os conflitos consigo mesmo Assim, eu no meu dia, na minha noite, no meu eu Não tenho conflito com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu desejo Os meus conflitos começam a aparecer quando eu chego na sociedade Então, assim, eu... É quando a minha família começa a contar Que eu estou distoando do meu sexo biológico Que do jeito que eu sinto, do jeito que eu falo, não é legal Então, assim, o desejo sexual, né? Voltando um pouquinho pra questão de orientação sexual O desejo sexual, a gente sente Você sente, eu sinto, eu sinto, eu sinto E as pessoas trans e travestis sentem E, assim, não tem nenhum conflito em sentir isto Mas em vivenciar isto, sim E aí, no processo terapêutico, isso é muito interessante Porque as pessoas estão inseridas num contexto social e cultural E elas reproduzem esse contexto social e cultural Portanto, elas podem entrar em conflito Porque elas estão distoando do que o meio está falando Sim, aham E aí, no processo terapêutico, elas vão entendendo Não, mas peraí, não tem nada de errado com o que eu sinto E com o que eu sou E isso é o processo, esse é o processo legal Que faz a pessoa se organizar eternamente E harmonizar aquilo que ela sente Com aquilo que ela quer vivenciar E uma coisa, assim, que é uma dúvida minha Porque dos anos 80 pra cá Que surgiu AIDS Que surgiram todas as manifestações a respeito Vocês, pela experiência de vocês O nível de promiscuidade Ele diminui a medida Em que Existe um índice disso A gente não sabe, na verdade Ele diminui Diminuiu Em vista Do conhecimento Em vista Do esclarecimento Ou Não A gente está falando de duas coisas diferentes Na minha percepção Quer dizer, até um Vocês riram aí o que aconteceu Aparentemente não diminuiu Porque talvez essa questão da promiscuidade O que a gente chama de promiscuidade Mas Talvez devesse até se a gente pudesse usar um outro termo Sim, sim Essa busca por múltiplas experiências Ou por mais experiências do que A norma, né? Mais ou menos estabelece Talvez tenha relação com outras questões do indivíduo Talvez não tanto com a questão da transgeneridade Ou da orientação sexual, né? Ou mesmo, por exemplo, do próprio tabu Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que as pessoas se tornam promíscuas Porque elas sofrem muito preconceito E a partir desse impacto do preconceito sobre elas Elas têm menos condições de terem uma vida de aprofundar em relações Talvez a marginalização dessas pessoas Talvez isso possa contribuir, enfim Para certas pessoas, para certos grupos Mas eu acho que é muito difícil dizer que isso determina Essa busca maior por experiências sexuais Que seria isso que a gente chama de promiscuidade Eu acho que isso é muito complexo E tem relação com aspectos múltiplos também das pessoas Outra dúvida, né? Do antropólogo É O nível social da pessoa Em termos Isso varia? Ou nós temos um nível social Das pessoas menos privilegiadas na sociedade Onde aparece mais Mais casos Ou isso não tem nada a ver também Isso em relação à transgeneridade? Sim Na minha percepção, não É completamente democrático A atingir a todas as faixas da sociedade É que eu acho que a gente tem um pouco de viés ambulatório Até pela região que está localizada Então a gente tem, assim, níveis diferentes Sim Mas em todos os níveis Nós temos até pós-graduados Que são transsexuais e travestis, né? E assim, de verdade Eu acho que não existe nem Nem na AIDS Você trouxe a AIDS Nem na AIDS Nem na transgeneridade Nem na transgeneridade Uma seleção natural Para o pobre ou para o rico Tá É uma coisa que no ambulatório é muito clara Nós temos de todos os níveis De analfabetos, soletrados, adultores Isso é muito importante colocar Exatamente porque Se criou esse estigma, né? Eu ouço muito isso Eu vejo muito isso Entre pessoas que eu conheço De que há uma classe específica De pessoas Em determinado nível social Que são mais ou que são menos Ou que deixam de ser por causa disso Ou por causa daquilo Então a gente sabe que na verdade Não existe isso Eu acho que tem uma coisa Que é super importante a gente pautar Que assim Nós temos um problema muito sério Quanto à transgeneridade Que assim A sociedade não está preparada ainda Para incorporar essas pessoas Nos seus trabalhos Nas suas empresas Então assim Muitas vezes As transexuais Nem vida sexual tem Por conta da questão do corpo Então elas não se relacionam E eu diria assim Não vejo promiscuidade quase E promiscuidade é um termo esquisito Meio moral, né? É um termo que acabou Infelizmente Ele acabou incorporando Nas pessoas que são diferenciadas Exatamente por não haver Esse esclarecimento Mas eu acho interessante Desculpe Não, mas é que eu acho que assim O que é legal a gente parar para pensar É assim Quando uma pessoa tem uma identidade de gênero E um documento civil de outro Como é que ela vai procurar um emprego E quem vai dar emprego para ela? Então eu diria assim Muitas vezes a única opção Que as travestis têm É esta opção De fazer programa na rua Sim Como uma profissão Mas assim A gente não pode generalizar isso De forma alguma Tá Eu também penso desse modo Quer dizer Eu acho que A falta de oportunidades Para as pessoas Que têm a transgeneridade Acho que nem sempre Por exemplo Ser profissional do sexo É algo que ocorre Porque a pessoa não tem outra opção Acho que muitas vezes sim Especialmente para as travestis Que são as pessoas Que sofrem mais estigma Mais do que as transexuais Digamos Eu pessoalmente faço uma distinção Embora isso seja um terreno meio polêmico Então elas têm menos oportunidades Mas existem pessoas Que buscam essa profissão Ser profissional do sexo Por gostarem disso E eu acho que a sociedade Também tem muito preconceito Em relação a isso Que eu acho também Que é uma coisa Que deveria ser melhor vista Porque o tabu também Atinge essas pessoas E não só aí as travestis As travestis que são profissionais do sexo Ou as transexuais Que são profissionais do sexo Talvez sofram mais preconceitos Mas homens e mulheres Que são profissionais do sexo Também sofrem muito preconceito Por conta de serem profissionais do sexo Porque está associada a promiscuidade É, as pessoas associam Eu acredito inclusive Que a promiscuidade Quem promove a promiscuidade Acaba sendo as pessoas Que vão buscar E não as profissionais em si E o sexo para o ser humano É uma questão tabu quase sempre Então eu acho que a pessoa Que vive do sexo Que faz do sexo a sua profissão É alvo, enfim, de... Inverno Talvez até de inveja Agora, outra coisa Que a Judith falou Que eu acho importante ressaltar Você tinha falado na questão Da promiscuidade Desse excesso de relações A ideia de que as pessoas transexuais Têm uma vida sexual muito mais ativa Do que a população geral Isso não é verdadeiro Porque como há essa dificuldade Da pessoa de se relacionar Com o próprio corpo A pessoa que é transexual Ela não aceita o corpo que tem Ela tem muita dificuldade Em exibir esse corpo A um eventual parceiro Então ela evita as relações sexuais Isso é mais o padrão Ela precisa criar uma relação De muita intimidade Onde ela se sinta à vontade Para poder ter uma vida sexual Um pouco mais livre Mas mesmo assim Mesmo nas relações Às vezes muito duradouras Essas pessoas Eu conheço vários casos Pessoas que nunca exibiram a genitália Para o parceiro Por vergonha Da genitália que tem E uma coisa interessante Que eu observo muito também As pessoas estão super bem resolvidas Mas quando elas se dizem trans Normalmente os homens Eu não vou me relacionar Com uma mulher que tem pênis Então assim A solidão muitas vezes Porque perpassa pelo outro Aceitar Um homem hétero Como ele vai aceitar uma mulher de pênis E isso é uma coisa Que remete as meninas A uma solidão E às vezes A uma tristeza muito grande Porque elas são lindas Estão super resolvidas Com o seu próprio corpo Mas depende de um segundo Aceitar esse corpo Então muitas vivem Numa solidão Porque eu acho Que seria muita abertura E eu vejo aí Uma diferença Entre as pessoas Transsexuais E travestis Por exemplo Porque o homem Que procura uma travesti Ele sabe que ela é mulher Uma mulher travesti Com características masculinas também Que tem um pênis Que ela própria valoriza E utiliza E o homem muitas vezes Busca uma mulher com pênis Na questão da mulher transexual A mulher Ela se sente mulher Ela deseja ser tratada Como mulher E não deseja De maneira nenhuma Que esse pênis dela Seja Digamos Utilizado Numa relação sexual Que seja visto pelo homem Como um órgão sexual de prazer Porque pra ela É uma dificuldade Ela gosta de ser Caracterizada como mulher Ela tá muito bem como mulher A dificuldade dela É ter esse corpo Ter esses aspectos Que denunciam Uma masculinidade Que ela rejeita Então se um homem Busca isso Pra ela É muito difícil É muito incômodo E muitos homens Quando percebem Que aquela pessoa Ela pode Ser uma Uma mulher A gente tá falando só de mulheres Poderíamos falar de homens Também É uma mulher Que talvez tenha pênis E ele tenha atração É por essa questão Uma mulher com pênis Aí se ele busca Uma transexual A relação é complicada Se for com a travesti Não é complicada De modo geral É Esse Eu vejo assim Que é um universo Muito complexo Na verdade E eu Acho que quanto mais A gente tiver esclarecimento Sobre isso Mais Inclusive Os nossos próprios Tabus internos Vão começar A cair também Nós vamos fazer Um intervalo agora E depois do intervalo Nós vamos falar Sobre o fim do tabu Quero continuar um pouquinho Sobre o que você tá falando Também E vamos dar uma explorada Ainda mais Nos atendimentos Queria que você falasse Um pouco sobre os atendimentos O que que acontece Num dia comum De atendimento E como Essas pessoas Podem se encaminhar Porque Não sei se todas as pessoas Sabem que existe Esse atendimento específico Acho que é legal Colocar isso também E vamos lá Depois do intervalinho A gente já volta já Vamos lá Tchau 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 Tchau